Ela quer Melodia, putaria Ela quer Vai sentando na pica Vai subindo na pica Vai quicando, sentando Vai sentando na pica Vai subindo na pica Vai quicando, sentando Vai quicando na pica Vai sentando na pica Vai pro lado na pica, vai sentado na pica, olha só Pois vai sentado na pica, vai pro lado na pica, vai sentado na pica, olha só Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto com o Zanfão Ela quer Melodia, putaria Ela quer Vai sentando na pica Vai subindo na pica Vai quicando sentando Vai sentando na pica Vai subindo na pica Vai quicando sentando Oi, vai quicando na pica Oi, vai sentando na pica Vai pulando na pica Vai sentando na pica Olha só Oi, vai sentando na pica Vai pulando na pica Vai sentando na pica Olha só Joga pro alto, 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 joga pro Obrigado.